De volta com imagens do Léozinho, que hoje recebeu uma surpresa muito especial. E ainda aproveitou o final de tarde para passear com o papai e com a vovó. E neste vídeo você vai ver também a homenagem que a equipe que trabalhava com Marília Mendonça fez em comemoração ao Dia do Fã usando a rede social da cantora. Assista até o final para conferir uma surpresa. Bora para o vídeo? Quinta-feira, Dia do Fã, e o papai Murilo Ruf aproveitou o final de tarde de folga nas melhores companhias. A mamãe Zayda Ruf e o nosso orgulho de menino, o Léozinho. E nem dá para esconder quem está mais feliz que o outro. Dá só uma olhada nesses sorrisos. É amor demais, né gente? E diz aí, você deixaria sua carreira de sucesso para desfrutar as melhores fases dos seus filhos? Comente aqui embaixo. Confira o vídeo. E diz aí, você deixaria sua carreira de sucesso para desfrutar as melhores fases das 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 melhores fases Música Música E agora conforme o prometido, a surpresa é que o cantor Murilo Ruf fez um discurso emocionado em agradecimento a todos os fãs. Dá só uma olhada. Hoje é um dia muito especial, é dia do fã, então eu quero desde já deixar um beijo no coração de cada fã, de cada admirador do meu trabalho. Muito obrigado galera por separar um tempinho, um pouquinho do seu tempo para me ouvir, para ouvir as minhas músicas. Se não fossem vocês, nada disso estaria acontecendo, se não fossem vocês, eu não estaria aqui. Então muito obrigado de coração pelo carinho de vocês, por todas as mensagens que eu recebo aqui diariamente, um beijo a todos os fãs. Bom gente, então é isso, não se esqueça de deixar o seu comentário, de se inscrever no canal e ativar as notificações. Lembrando que a sua curtida ajuda muito o nosso canal. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho